aqui gente vou mostrar pra vocês aqui como plantar uma muda de banana banana da terra ou mesmo a banana fritar como é conhecida aqui vocês estão vendo a muda o que eu vou usar aqui eu fiz um buraco meio 40 por 40 aproximadamente 40 centímetros de fundura quadrado e afunilado pode ver aqui nós vamos usar o primeiro é o pó de serra de madeira você pode encontrar em macinaria ou serraria ele vai ser nossa base que nós vamos utilizar eu vou ajeitar um pouco aqui e vamos colocar a nossa muda vamos colocar ela em cima esse pó de serra e vamos colocar mais agora no seu tronco por que isso? porque esse material de serragem ele vai servir de adubo e ao mesmo tempo ele vai segurar a umidade isso vai ajudar para o crescimento da planta no verão e posteriormente agora vamos colocar a terra por cima então toda a sua raiz aqui vai ficar vai brotar nessa pó de serragem essa é uma técnica que estou fazendo aqui como a banana da terra aqui é conhecida aqui no estado de Roraima ela não tem a vida muito longa no máximo três anos então eu elaborei essa técnica aqui para encontrar mais resistência até conseguir aqui a banana dura até aproximadamente dez anos aí é importante que a gente pisar um pouco aqui para ficar socado bem vamos colocar mais um pouco a terra aqui e não estamos usando nenhum tipo de adubo químico tudo natural beleza gente? aqui vai ficar assim e depois os produtos que da própria terra usam adubo natural e vão cair aqui dentro então é isso